Cor do Freak Show, oferecimento para Oi, os Jogos Fãs Americanos já começaram. Estáis por dentro da festa, EMA 2005, a grande alegria do clipe europeu, diretamente de Lisboa, após shows de Madonna, Coldplay, Pussycat Dolls, Shakira, Foo Fighters, Gorillaz, Green Day, System of a Down, Black Apes e muito mais prendas musicais. Apresentação do rapazote atrevido Borat. EMA 2005, neste domingo, 5 e meia da tarde, na MTV. Tu não podes perder. Walt Disney Pictures apresenta um dos filmes mais engraçados e divertidos dos últimos tempos. O menor galinho na maior aventura. O galinho de ganeiro. Hoje, acredite no galinho. A arte abre os olhos da cidade. Quinta Bienal do Mercosul. Apoio MTV. Patrocínio Mastercard. 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 O ex-goleiro Zete vem conversar com o João Gordo neste domingo, às 11h30 da noite. Zete, quando você foi para a Copa, você não jogou nenhum jogo, né, meu? Não, só participei de dois amistosos. Eu joguei uma partida contra o El Salvador, um amistoso. Mas eu era reserva do Taparela. É, não foi meio frustrante não, eu queria frustr... O Euclides nasceu em 1959. E sua infância foi simples. Ele se casou duas vezes, teve três filhos e sempre sustentou a casa trabalhando como serralheiro. O Euclides fumava desde os 13 anos e aos 41 descobriu que tinha câncer na laringe. Esta é a foto mais conhecida do Euclides. Ele só aceitou aparecer aqui para que você soubesse a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Você não gosta tanto de tecócio, eu acho lindo. Tem que mostrar, né? Olha as três, vai que só no meu patão. A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor... O Brasil, um dia de música americana O melhor... O que você tem tem aqui? O que tem? O que vem agora? O que vem agora?